Fala, galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 237 de Dragon Ball Z. Trunks estolou, ele perdeu talvez tudo, né, a sanidade mental, porque ele tá indo pra cima do Majin Buu. Tudo bem, eu entendo que ele tá vendo o pai dele quase morrer, talvez morrendo, ele vai perder realmente a calma e vai tentar salvar ele. Eu entendo e tal, mas, mano, eu acho que ia ter que assassinar primeiro, tá ligado? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque talvez agora teremos Trunks e Goten contra Majin Buu e eu quero muito que isso aconteça, porque parece que vai ser muito bom. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, beleza? A meta de ser bem inscritos para começarmos a assistir o Lampins e também se você quiser, é claro, se torna melhor aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o Gat. Não, não, Trunks! Espera, Trunks, eu te ajudo! Goten! Não adianta você, não adianta, resultado será o mesmo, não faça besteira! Mas se tipo, Trunks estão em perigo! Se meu irmão estivesse aqui, ele ia ajudar! Não, Goten! Goten! Nossa, o Pico do Sonho é feio, não é? Mas, que droga! Vamos ver! Já chegou na voadora, gosto sim! Gosto sim, quando chega na voadora! A semente dos deuses está lá perto do bobo, né? Cala a boca! É típico do Medita falar isso, tá ligado? Ele estava quase morrendo... Cala a boca! O meu pai não pode morrer só com esses ataques! É verdade, Trunks, mas ele que não volta a lutar com esse monstro! Me escuta aqui, Goten! Me faça bem os ouvidos para escutar o que eu vou dizer! Aham! A minha mãe me contou que meu pai é um guerreiro muito orgulhoso porque é o príncipe dos Sayajins! O quê? O seu pai é um príncipe? Isso mesmo, o meu pai é um guerreiro muito importante! O príncipe dos Sayajins não pode pertenecer a esse demônio! E se você soubesse das humilhações que ele já recebeu? Ele está acordando! Senhor Medita! Trunks! Onde está aquele inferno? O quê? Você ainda está vivo? Teria sido melhor que estivesse morto, mas precisaria ser idiota! Meu Majin Buu é uma criatura invencível! Você e esses anõezinhos, você não a satisfação de morrer! Posso falar o Daburá? Daburá não, o Babidi! Mas você deve morrer agora, Babidi! Oh! Quem é você? Eu só porque eu ia falar que ele está sendo um personagem interessante! A sua cara sempre foi falida em um diazinho, ela está verde! Embora isso não seja irremediável, por que não observa um pouco mais a força do meu Majin Buu? Assim, a cor da sua cara pode mudar! Putz, pior que... Essa é uma cor ecológica! E não queira bancar, engraçadinho, pois você vai se dar mal! O que disse? Então se acha muito valente para me deixar curioso desse jeito! Pior que... Vou pedir a Majin Buu que acabe com você... O Supremo Senhor Caiô não quis matar ele, porque talvez ele ajude, né? Mas dentro de pouco tempo, deixará de dar ordens a Majin Buu! O quê? Idiotas como você não deveriam estar aqui! Não posso matar Majin Buu, mas vou te transformar em purê! Purê? Purê! 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 Ah, bom, vai ter que ser humilhado de novo. Ah, bom, vai ter que ser humilhado de novo. Eu vou tentar achar uma abertura para falar o porquê que o Bapdi está sendo um personagem interessante. Ah, vai. Se você... Tá, deixa eu ver se ele vai fazer o que eu estou pensando. Isso não mudará, quer continuar vivo ou não, ou estou enganado. Você não tem muita escapatória não, filho. Sabe por que eu falei que ele ia ser um personagem interessante? Por que eu falei isso? Ô, louco, eu ainda cuspi... Ô, eu disse respeito, tá? Por que eu falei isso? Porque, tipo... Já que o Majin Buu não tem malícia, ele quase não fala e tal, precisa de alguém fazer o trash talk. E o Bapdi estava fazendo isso, entendeu? Ele estava, tipo, se vangloriando, fazendo o papel de um vilão que se acha, sabe? Porque o Majin Buu não vai fazer isso. Então, tem que ter o Bapdi. Quem foi que me atacou desse jeito? Agora você está sozinho, parça. Ou talvez o Bapdi não tenha morrido. Que ele estava falando mesmo com o torso dele cortado? Cuida. Cuida de Pouma, que é sua mãe. Ah? Ah, 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 ah. Caramba, você está disposto a morrer mesmo, né? Você está com esse papinho desde quando começou a luta. Estava pensando aqui, né? Agora que me veio na cabeça. A gente agora tem que ignorar que aquele Trunks do futuro possa voltar, né? Porque esse Trunks aí provavelmente já vai fazer esse papel do Trunks do futuro. Só que agora, criança. Então, cogitar que ele talvez apareça, acho que não mais, né? Acho que já está finalizada a história do Trunks do futuro, né? Não tenho porquê ele aparecer mais, eu acho. Tipo, ele pode aparecer só para ver como é que está e tal, mas... Acho que não. Mano, e você morreu, velho. Quem diria? Me pegou tanta surpresa que eu não consegui nem sentir uma tristeza, ou enfim. Mano, já foi um caracol, agora é um esquilo, um cervo, um urso, sei... O que que é? Você é a Branca de Neve? Por que eu tenho que cuidar da mamãe? Porque eu vou ali morrer, já volto. É melhor se refugiar em um lugar bem longe daqui. Você vai se explodir. Eu vou me encarregar pessoalmente de eliminar o Madimbu. Não, não. Mas, mas, senhor... Isso não, não quero. Nós também vamos lutar. Se você não está sozinho, ele pode te matar. Se nós lutarem juntos, conseguiremos. Não é verdade. É assim. Nós somos muito fortes. Não. É impossível. Não importa com quantos ele lute. O que importa são as técnicas de luta. A gente não vai ter nenhum problema se os três lutarem juntos. Não seja pessimista. Ainda podemos conseguir. Gente, ele quer morrer. Vocês não estão entendendo? Você não cabe em toda essa responsabilidade. É verdade. É. Não. Por quê? Por quê? Você sonora alguma besteira? O que que é? O que que é? Para. 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 Não. 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 Não vou chorar. Não vou chorar. Não vou chorar. Não vou chorar. Não vou. Não vou chorar, não vou não Para, não vou, não vou Não, Dragon Ball não vai me fazer chorar mais Eu tô vacinado já, para Não Eu não chorei não Que pergunta é essa Doeu muito Você é o próximo, tá Ele vai te dar uma também Fica tranquilo Ah não, sacanagem No seu filho você dá um tequinho no pescoço E no Gotei tu dá um Um puta, um bufetão Só porque ele é filho do Goku Piccolo, tira ele daqui Eles Mano O Majin Buu com essa musiquinha Tá parecendo tipo aqueles vilões psicopatas Tipo o Negan De The Walking Dead Que ele chega assoviando É a mesma coisa Parabéns Piccolo, você acabou de adotar uma criança Mais uma Ele tá com sua vontade, hein Só quero que me diga uma coisa Se eu morrer Vou poder ver Cacaroto e voltar ao mundo Não, você vai Não adianta dizer mentira Só para funcionar Então vou dizer a verdade Você vai descer Você vai pro inferno Isso será impossível Você matou muita gente inocente Sem compaixão Seu corpo será eliminado E a sua alma E a sua alma será levada Para algum lugar Onde Goku não estará Sua alma Esquecerá todas as lembranças E depois disso Será usada Para outro ser vivo Vocês estão ligados O peso desse diálogo Entenda É uma pena Isso era tudo Pode ir Fá de pressa Oh, Deus Isso é bullying, tá? Parece uma bexiga murcha E somente, eu te odeio O que está esperando, Furinim? Temos que sair daqui O mais rápido possível Tudo bem, vamos Morra, já não te suporto mais Agora sim Estou muito furiosa com você Descobriu um jeito De eliminar você E vou te mostrar Como assim? Como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, Pico O que o Vegeta está tramando? Por acaso ele descobriu Uma nova técnica? Se não o ajudar Com certeza Mati-Ku vai matar O Vegeta é muito orgulhoso E esta é a primeira vez Em sua vida Que ele está lutando Pelos outros Com isso Ele conquistou O meu respeito Ou sabe o que seria foda Agora? O Majin Moon Fazer a mesma coisa Ficar com essa aura roxa E as auras se colidirem Ah, olha as energias Enfim Biscoito de queijo O jeito de acabar com você É fazer você virar pó Para não se reconstituir nunca mais Adeus, Bulma Adeus, Twix E também, Kakarot Mano Caramba, ele realmente Se explodiu Ele virou uma bomba Caraca, olha isso V-V-Vendida Vendida Mano O pior de tudo isso É que Até na hora da morte Quem diria O pior de tudo isso É que eu sei que Provavelmente não deu certo Porque Como eu falei Eu sei que O Majin Moon vai ficar magro E ele não ficou magro ainda Então Pode ser que ele tenha sido Derrotado momentaneamente Para o pessoal O Goku Ah não O Goku está morto Ah, eu não sei Cara, eu não sei mais nada Eu estou Eu estou Minha cabeça está Minha cabeça está girando A real é essa Nossa senhora Nossa, foi um mix de emoções Esse episódio Né Nossa Não, eu não chorei não Eu não chorei Eu não chorei É O Bapdi morreu O Goku está Desacordado O Gohan está morto O Vegeta acabou de morrer Se sacrificando Eu não sei lá Mano Vamos para o próximo episódio Vamos para o próximo episódio Deixa eu ver o que vai acontecer E aí eu falo Algumas coisas Porque agora Não tem muito o que falar É só realmente Ficar em choque E aceitar o fato De tudo o que está acontecendo Não tem muito o que falar Sinceramente Não tem Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais